Asbram Entrevista com Carlão da Publique. Olá pessoal, obrigado pela sua audiência, você está aqui no Asbram Entrevista, esse é mais um episódio da nossa websérie que está fazendo o maior sucesso aí. Aqui do meu lado hoje está o Marcelo Manela. O Marcelo Manela, ele está lá em Ribeirão Preto, mas ele nasceu ali pertinho, indo para o Mato Grosso do Sul, ali pertinho de Assis, ele é de Maracai, ele é médico veterinário formado lá na extraordinária Escola do Espírito Santo do Pinhal, terra do Guti Alborguete, terra do Monte de Amigo Nosso, o homem tem mestrado na USP, tem doutorado na Exalc e é diretor de Ruminantes da Silva Fids, que é associada à correspondente aqui da nossa Asbram. Marcelo, obrigado pela sua presença, corrige todas as bobagem que eu eventualmente tenha falado aí e se apresenta para o nosso público. Obrigado, viu querido? Bom, obrigado a Carlão aí pelo convite, pela Asbram, pelo convite também, através da Bete. Perguntar nunca é bobagem, né? Pode falar à vontade, vamos, que eu puder contribuir dentro do meu conhecimento, eu faço questão de estar podendo ajudar. Ô Marcelo, deixa eu te falar aqui, a gente nem pergunta muito, viu? Mas a gente gosta de bater papo, entendeu? Então eu queria saber de você, você trabalha hoje nesta, você é o diretor de Ruminantes da Silva Fids no Brasil, eu queria então entender e como é que, para entender a Silva Fids, o negócio principal dela, eu tenho certeza que a sua trajetória, a sua formação é muito importante, né? A sua especialidade, então eu queria que você falasse, começasse por aí. Ó Carlão, eu fiz a faculdade sempre direcionada para grandes, né? Fui para a área de reprodução, fiquei um ano antes do mestrado na área de reprodução e, por sorte, eu caí na nutrição animal no mestrado. Eu fui prestar o mestrado, queria fazer nutrição com reprodução e acabei trabalhando só com nutrição e aí virei, fui para a área total de nutrição, né? E na Silva, na Silva Fids, né? Que é o braço da Silva Tim, que é o business nosso, o Silva Fids, eu consegui, eu pude, né? Trazer toda essa carga que eu tive aí de empresas de aditivo, de tempo de mercado, mercado não só trabalhando no Brasil, mas eu trabalhei bastante América Latina e fui consultor internacional do meu primeiro trabalho, então tive chance de trabalhar na Índia como consultor em vários países da Europa, Estados Unidos, México, né? Já América Latina, América do Sul inteirinha, eu coordenava todo o trabalho na América do Sul, né? Na área de ruminantes, então consegui trazer esse, todo esse know-how da minha formação técnica, acadêmica para a área comercial e depois a experiência de vida no trabalho aí ao longo dos anos. Eu acho que a entrada de vocês na Asbram, ela é, estrategicamente, uma decisão bastante acertada, né? Porque ali na Asbram estão os maiores misturadores, os maiores fabricantes de suplementos minerais, quer dizer, se vocês convencem essa turma a colocar dentro do saco o produto de vocês, vocês vão precisar trabalhar muito para atender o mercado, né? Eu, por todas as empresas que eu passei, eu sempre participei da Asbram, e até um dia eu estava brincando com a Bete, falei assim, Bete, tem mais tempo de Asbram que você, né? A primeira reunião da Asbram que eu fui, devia estar sendo o segundo ou terceiro simpósio deles, e aí quando a gente sempre participava dessas reuniões, eram bianuais, né? Quando abriu para sócio correspondente, e na época eu estava numa empresa, poxa, vamos entrar, eu mexi lá, falei assim, pô, vamos participar, que é bom. E não só por estar junto com os maiores misturadores do Brasil, eu tenho um amigo, ele fala, não, a gente consegue fazer a reunião com o Brasil inteiro em um dia, né? Nas reuniões da Asbram, está todo mundo ali. Então, o trabalho que a Asbram faz, divulgação do uso correto de suplemento mineral, estimular as empresas a boas práticas de produção, trazer empresas que estão fora para agregar, para, inclusive, divulgar conhecimento, né? Você já teve chance nas reuniões da Asbram, são sempre boas. Tem discussões muito interessantes, né? Não só a questão de mercado em si, mas às vezes algumas... questões de participação, etc. Sim, sim. Sempre gostei muito dessas reuniões. Então, eu vejo que é importante para a empresa, nós estamos perto da Asbram, perto dos nossos clientes também, mas eu acho que é muito maior, assim, é o bem que a Asbram faz para o mercado de nutrição e para o setor do agronegócio, setor pecuário. Maravilha. Escuta, para a gente fechar a nossa conversa, vamos falar um pouco, me fala do tamanho da empresa da Silva Fit, que ela atua em várias partes do mundo, não é só aqui no Brasil. Me fala um pouquinho dela aí, dá um overview aí do que é a Silva Fit. A Silva Fit é o braço de uma empresa chamada Silva Team, o braço de nutrição animal, que é uma empresa italiana de 164 anos, e essa empresa é familiar, é a quarta geração. Olha só, bacana. Tocando o negócio e, assim, nós temos acesso direto. Agora, antes de ligar, eu estava no Macau, antes de começar a entrevista com você, eu estava no Macau com um dos donos da empresa, que cuida das Américas, eu respondo para ele diretamente. A gente tem acesso muito fácil aos donos. Nós temos uma rede de distribuição, ou de distribuidores, ou escritórios em mais de 80 países. O feed dentro da Silva Team é um negócio novo dentro da empresa, um negócio de 18 anos, pela idade da empresa. E a gente atua em várias áreas. O principal é couro. Hoje, o que está crescendo mais é a parte de nutrição animal. E o Brasil tem contribuído muito para isso, dentro do negócio da empresa. Depois, nós temos a parte de nutrição humana, produtos para fazer sorvete, melado, à base de extratos vegetais, à base de extratos taninos, mineração, indústria química, perfuração de petróleo, cervejaria artesanal. Rapaz do céu, mas tem coisa demais. Enologia também para vinho, né? De vinho, a gente tem diversos tipos de taninos e de diferentes plantas que a gente faz as aplicações. Pedro, obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso tema é curtinho, viu? Vai ser duro de estar aqui, porque nós tivemos uma conversa longa, o pessoal vai ter muito trabalho lá, viu? Ô, Marcelo, obrigado aí pela sua presença. Eu espero que você continue sempre, como você mesmo já falou, você continue sendo associado das Bram, continue participando dos eventos, e que tomara que, em breve, a gente possa nos encontrar pessoalmente. Obrigado, Carlão. Obrigado, pode deixar. Sempre vou estar participando da Asbrã. Hoje, praticamente só online, né? Tudo está sendo online. Mas, sim, e agradecer a você pelo tempo e a paciência, e agradecer a Beth também pelo convite. E a Asbrã também por ter proporcionado isso. Maravilha, é isso mesmo, gente. Esse foi mais um episódio da websérie Asbrã Entrevista, e eu conversei aqui com o Marcelo Manela, que é o diretor de Ruminantes Brasil aqui da Silva Fit. Marcelo, brigadão, forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo episódio. Valeu, gente. Fui! Tchau, tchau.